Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados, o que a gente tem para essa semana. O Bitcoin que não fez grandes movimentos aí de sexta para cá, eu tive que adaptar aqui agora os meus trades, porque a coisa mudou um pouco, eu quero mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações e participe das comunidades aqui, todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então, vamos lá, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, que está riscando perder essa zona aqui, então é bastante perigoso, eu comentei para os membros do canal no final de semana, com as updates que eu pude fazer, que esse candle aqui, bem chatinho aqui, esse candle aconteceu aqui, esse aqui me incomodou, não gostei porque ele acabou não pegando aqui uma ordem de realização desse long que eu estou, e por pouco aqui, por questão de 20 dólares, acabou não pegando essa ordem. aqui estava com uma ordem para realizar 50% dessa operação de long, eu já subi o meu stop, pessoal, felizmente essa compra aqui foi uma região muito boa nessa zona aqui dos 16.560 dólares, se não me engano, então estou em uma posição bem confortável e se o Bitcoin pegar esse meu stop aqui, eu vou estar no 0x0, no máximo vou pagar taxa para a corretora, que para mim acho que está dentro do gerenciamento aí, sem problema nenhum, mas então o que está acontecendo aqui pessoal, o Bitcoin não está tendo força para subir, simplesmente esse candle aqui é extremamente complicado, que pegou inclusive a região de 13.2 aqui dessa pernadinha, essa última pernada aqui, top fundo, pegou aqui a região próxima de 13.2, não foi exatamente, então realmente por causa de 20 dólares aqui pessoal, acabei não conseguindo realizar esse long aqui, metade dessa posição, estou arriscando agora aqui em Tomão, então acabar saindo essa operação aqui caso pegue essa região aqui dos 16.550 dólares, que tem chance sim de acontecer, eu ainda estou de certa forma esperando o Bitcoin, ver se ele consegue buscar essas zonas aqui próximas dos 16.900 para cima aqui, retestar essas regiões mais acima, eu vou mostrar aqui porque mais adiante, bastante, mas agora eu vejo que tem alguns sinais aqui que mostram que existe bastante risco aqui agora nesse momento, então para mim eu não quero ficar posicionado em longs caso o Bitcoin reteste esses fundinhos anteriores aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente onde eu vou estar interessado em me posicionar de novo em longs, eu acho que é um ponto importante, eu vou dizer exatamente os valores aqui e onde eu vou entrar mais pesado aqui então para o Bitcoin. Então pessoal, vamos ver primeiro aqui o fechamento semanal antes de começar a falar sobre isso, acho que é interessante, que é o semanal aqui bem ruim, esse que andou aqui fechando, então muito, muito péssimo mesmo, que andou praticamente, extremamente bearish, então a gente pode ver que essa zona aqui, essa zona aqui de 17.000 dólares já vai ser uma forte resistência aqui, 17.066 dólares, forte resistência, como a gente pode ver aqui nessa região de abertura aqui, fechamento, fechamos aqui aonde? Aqui na região 16.700 dólares aqui mais ou menos fechamento, tá? Então candle extremamente bearish, não tem muito o que falar, no mensal também a gente tem muito a dizer para vocês não, mas mensal está incrível aqui, que a gente só tem candle porrada, né pessoal? Não tem um candle aqui de correção mensal, então acho que apesar dos pesares aí do sentimento bearish de mercado, em algum momento a gente vai ter um rally aí para o de bear market, isso que eu estou de olho, e a gente vai com certeza voltar a testar regiões de fubonacci desse topo aqui até o fundo que o Bitcoin buscar, eu acredito que em algum momento a gente vai voltar a testar regiões de fubonacci aí, tá? Essas zonas aqui com certeza, mesmo dentro de um bear market, tá bom? Então acho que na minha opinião vocês têm que pensar aí sempre aí se expondo aos pouquinhos do Bitcoin, tá? Quando a gente tem quedas importantes com muita venda, muitas liquidações, é bom realizar compras aí para o Bitcoin, porque em algum momento esse rally de bear market vai vir aí, eu quero estar com um forrado de Bitcoin para poder realizar vendas mais acima, tá? Essa aqui é a minha estratégia, mas existe sim aí com certeza um risco bem grande para o Bitcoin cair em regiões mais abaixo, tá? Inclusive eu já mencionei para vocês que eu acredito que a gente vai sim testar a região lá dos 13 mil dólares em algum momento aí durante essas quedas aí, tá? Então galera, vamos voltar aqui para o gráfico de 4 horas e de 1 hora aqui também, comentar para vocês o que eu estou então fazendo aqui agora nesse momento. Bom, aqui, cara, os bitcoins andando de lado aqui, não tenho o que dizer para vocês, né? Eu tinha inclusive botado aqui um gráfico do diário aqui mostrando aqui zonas de oferta e demanda, então para mim aqui demanda para o Bitcoin realmente fato que eu estou identificando nessa zona aqui de 16 mil dólares, tá? 16 mil e 100 dólares, mas a gente demanda aqui ainda para o Bitcoin. essas regiões aqui, ó, aqui o Bitcoin está, essa região que o Bitcoin está aqui agora é a região de 68 de Fibonacci dessa retração aqui, então se a gente olhar exatamente onde o Bitcoin segurou foi que é a zona de 16 mil, 16 mil e 500, né? Não foi por isso que eu acabei entrando numa operação de compra aqui de long, tá? Não foi por isso, foi por outros motivos aí que eu mostrei em detalhes, inclusive para membros aí risco-retorno, tudo que eu estava analisando para o Bitcoin, mas coincidentemente pegou também essa região de 6,18 aqui e acredito que muita gente está acreditando que o Bitcoin não vai perder essa zona, tá? Mas para mim os indicadores estão mostrando que sim, existe a chance grande da gente acabar perdendo essas regiões aí, então o Bitcoin já teve resistência aqui nessa região aqui de 16 mil e 900, não conseguiu romper para cima e acho que esse suporte aqui dos 16 mil e 550 dólares aí não vai acabar segurando, tá, pessoal? Mas a gente tem que buscar, eu vejo que o Bitcoin ainda tem que ter liquidez acima para buscar aqui para poder continuar essa queda, acho que essa queda continua, mas estou de olho para o Bitcoin buscar liquidez acima, tá? Por isso que eu estou na operação de long aí, é uma operação, digamos assim, de contra tendência aí, né? Não é muito recomendado fazer, para quem não tem muita experiência, mas, é... Então, assim, basicamente estou com tendência aqui tentando aproveitar esse movimento, mas o meu objetivo é voltar a escalar shorts em regiões mais acima, tá? É isso que eu quero fazer aqui agora, tá bom? Só para vocês entenderem aqui o meu raciocínio. Então, caras, vamos puxar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de uma hora que eu vou falar para vocês, eu acho que não, tá? 4 horas continua na região aqui de próximo sobrevenda aqui também, tá? Eu acho que está até interessante, por isso que é outro motivo que eu entrei também nessa operação de compra. E vamos ver, a Bitcoin parece que nesse momento eu queria romper aqui agora, inclusive, aqui essa região, tá? Bem perigoso mesmo. Então, a chance maior aqui agora no curto prazo, vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas não liquidou aqui muito short, né? Acabou não liquidando short nessas regiões que não tanto. Então, isso me deixa um pouco pé atrás, por isso que eu não fechei essa operação de long ainda, tá, pessoal? Se realmente tivesse muita liquidação de short que ia acontecendo, muita compra-mercado, eu teria de fato aí fechado essa operação aí, caso não te consiga fechar toda ela aqui, porque ficaria mais arriscado, tá? Mas como isso aconteceu, eu vou manter essa operação aberta aqui. Agora, se eu for estopado, paciência aí, tá? Eu acho que o meu risco aqui é extremamente baixo. Mas se você tá com o risco de ser estopado aqui já imediato, acho que a chance é bem grande de você ser estopado aqui nessas regiões próximas 16.600, aí, tá? Então, tome cuidado se você tá em uma operação de long aí, beleza? Esse candle aqui pra mim foi o que matou a charada que eu comentei, inclusive pros membros aqui, pro grupo VIP dentro do Discord, que esse candle aqui pra mim já foi um candle bastante bearish aí e um ponto de atenção, né? Então, vamos passar aqui nos pools de liquidação, depois eu comento rapidamente sobre a ISP 500 também do índice do dólar. Lembrando a todos aí que quem quiser participar aí do grupo VIP tem, eu vou aqui junto com a equipe olhar as inscrições de todo mundo aí, tá na parte da tarde, não consegui fazer hoje de manhã, então se inscreva que dá tempo ainda de você participar ainda essa semana, se não só depois aí do Natal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, você pode se tornar VIP, basta você ser um trader afiliado em uma das corretoras que eu tô aqui, que estão participando, são acho que cinco corretoras, se não me engano, então vale muito a pena você participar, não tem custo nenhum. E se você quiser também acompanhar meus trades de forma mais constante aqui, eu tô também oferecendo o serviço de membros do canal, que eu tô atualizando de forma mais frequente, inclusive mostrando como eu estou me posicionando aqui no mercado, dentro da corretora Bybit, por exemplo. Então, abrir uma conta aqui só para mostrar para o pessoal como é que eu estou, onde estou abrindo a posição, onde estou fechando, tá bem legal essa experiência aí, e acho que é um projeto bacana você participar, para você cada vez que está aprendendo mais, não é grupo de sinal, mas a ideia é que vocês comecem a entender mais como o mercado funciona, eu tô compartilhando aqui todos os meus conhecimentos e minha experiência nesse mercado de criptomoedas e Bitcoin, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro comentando aqui sobre esse pool de criação, porque eu estou aqui tentando, nesse long aqui, tentando esse long para buscar novamente shorts e regiões mais acima. Primeiro aqui no BitMEX, eu mostrei para vocês, inclusive não mudou muito, tá? Da sexta-feira para cá, a gente tem pool de criação, essa zona aqui de 17 mil dólares, vamos puxar aqui também, 17 mil dólares, tem aqui até os 16.990, até a região de 17.070 dólares que temos aqui, a liquidação de shorts aqui na BitMEX, depois nessa zona aqui bem forte, aqui nessa zona de 17.350, tá? Então, eu estou com um long aqui para tentar realizar nessas regiões de Fibonacci, então, puxando o Fibonacci, que eu consigo fazer nessa ferramenta aqui da Hayblock, desse topinho aqui, tá? Esse fundo aqui, tentando buscar, realizar aqui longs nessas zonas aqui de Fibonacci, tá? Próximo aqui dos 17.130, que é a região de 6.8, tá? Então, para mim, a Cristina Amazônica já estaria realizando 100% desse long e estou escalando shorts até essas zonas aqui, todas essas zonas que estou com shorts montados, tá, pessoal? Quanto mais o preço subir, mais eu vou shortar, porque eu acredito que esse topo aqui a gente acaba não rompendo para cima, tá? Acho que a chance de a gente romper para cima isso aqui é extremamente baixo. Então, quanto mais o preço subir aqui, mais eu vou poder escalar shorts com confiança, tá bom? Então, basicamente, aqui é a minha estratégia. Em confluência aqui com o indicador aqui da BitMEX, também tem aqui os hitmaps de liquidação da Binance, aqui no 12 horas. Então, mostra para mim, ó, bastante liquidez nessa zona aqui dos 17.000 dólares, 17.000 dólares exatamente, depois lá nos 17.350, tá? Bastante, bem confluente mesmo. E formando liquidez aqui na região 16.475, tá? Para baixo aqui, né? Olhando o que está me preocupando aqui realmente aos 7 dias, os 7 dias aqui da Binance, eu comentei, inclusive, no final de semana para o pessoal e para os membros, que essa região aqui, ó, 16.450 para baixo, até a região 16.100, muita liquidez sendo formada para o Bitcoin, tá? Então, para mim, a minha expectativa é ver o Bitcoin ainda, tá? Por enquanto, é ver o Bitcoin testar essa zona de 17.000 dólares até a região 17.300 aqui, tá? Seria ideal para a gente poder realizar esses longs, esse long aí no caso, e buscar operações de short nessa região para depois voltar a testar essa região dos 16.100 dólares, tá? É isso que eu estou de olho aqui agora e fazendo. Aqui, inclusive, no Kingfisher aqui, a gente pode ver que tem bastante liquidez nessa zona aí, ó, dos 17.170, enfim, exatamente onde eu estou tentando realizar 100% desses longs aí aqui agora, tá? E tem o order short aí até a região 17.300 e depois também, mas acredito que acho que acima disso vai ser um pouquinho complicado do Bitcoin buscar, beleza? E também, complementando aqui, a gente tem esse indicador aqui que é muito bom, que é o mapa de liquidações da Binance, que a gente mostra que está com delta aqui bastante vermelho, bastante negativo, tá? Então, mostra que tem, sim, bastante short para cima para a gente buscar aqui, para buscar liquidez, para o Bitcoin buscar liquidez antes de continuar essa queda, tá? Para mim, seria um movimento, um movimento mais, digamos assim, mais interessante para o mercado aqui, né? Que eu acredito que é mais interessante para quem está operando aqui, buscar essa liquidez, de fato, aqui nessas zonas, tá? Essas zonas aqui acima, para depois o Bitcoin continuar essa queda. Inclusive, estou acompanhando essa LTB aqui embaixo, quem quiser anotar aí também, essa LTB vale a pena. A gente tem uma LTBzinha aqui, vou deixar ela amarela um pouco mais forte aqui para acompanhar. Então, para mim, a gente pode voltar a testar essas zonas aqui, seria a região próxima dos 16.100, inclusive, a gente tem VPVR aqui, uma região de suporte, tá? Então, para mim, o movimento que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin é exatamente isso aqui, tá? Então, a gente teve essa quedinha aqui acontecendo, né? O que é daça, na verdade, né? E buscando essas zonas aqui acima, na minha opinião, seria interessante. Obviamente, tem muita resistência aqui também, a gente pode ver, ó. E depois o Bitcoin acabar fazendo, então, buscando essa zona mais aqui embaixo, próximo aqui dos 16.100 dólares, tá? Esse aqui é o movimento que eu estou aqui mais acreditando aí para o Bitcoin, né? E me deixaria bastante frustrado se o Bitcoin não for aqui realizar o meu long e pegar minhas ordens de short, tá, pessoal? Mas faz parte. Eu não vou querer shortar aqui nessa região, porque acho arriscado. Eu prefiro shortar em regiões mais acima, tá? É por isso que estou aqui também nessa operação de long e aqui contra essa tendência que eu acredito, porque eu quero tentar aproveitar o máximo aí desses possíveis movimentos aí do mercado, tá? Então, vamos acompanhar como é que vai ser aqui a SP500 e o DXY. A SP500 está arriscando aqui fazer mais um pivôzinho, né? Se a SP500 fizer, de fato, esse rompimento aqui, perder essa zona aqui dos 3.857 agora, né? Seria um péssimo sinal. O Bitcoin provavelmente perderia, romperia essa bandeira de baixa para baixo. Deixa eu até ver esse alvo aqui dessa bandeira. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O alvo dessa bandeira. Puxando aqui dessa pernadinha aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Essa pernadinha aqui a gente poderia ver esse alvo aqui, tá, pessoal? Eu acho que seria demais. A gente poderia até, inclusive, olhar... Ah, inclusive, o meu stop está abaixo aqui, ó. O stop dessas compras aqui nessa região, 16.100, está abaixo dessa zona aqui dos 15.900, tá? Isso é importante também mencionar, porque a gente tem aqui no high block essas zonas aqui, ó. 16.900 tem aqui também liquidez de longs. Então, aqui é outra ordem de longs que eu estou abrindo. Aqui nos 16.100 é outra. E também na região 15.900 é outra ordem. E meus top estão abaixo aí, provavelmente nos 15.780 para baixo ali. 15.770, se não me engano, tá? Então, estou buscando acumular nessa região aqui, tá? Compras aí no Bitcoin. Vamos ver se vai dar bom. Acho que seria interessante você comprar, realizar essas compras aqui, mas eu estou torcendo que, de fato, aconteça esse movimento aqui. Seria muito bom para botar bastante dinheiro no bolso aqui e realizar boas compras aqui para o Bitcoin aqui agora, tá, pessoal? E falando aqui mais sobre a semana. Bom, primeiro vou fechar aqui esse pequeno. Então, esse aqui é o pivô que estou acompanhando. Se o Bitcoin, se a SP100 perder essa região aqui, com certeza a gente vai, o Bitcoin também vai buscar a zona mais abaixo. E o DXY está aqui se enrolando, aqui ainda é a minha opinião, tá, pessoal? Mas o DXY tem sim espaço para mover para cima. Conforme eu comentei para vocês, essa região que o DXY está é uma zona de formação aqui de fundo local, tá? Então, para mim aqui, acredito que vai ser difícil o DXY agora perder esse fundinho aqui que ele fez na região de 103.4, 103.5, tá? Então, para mim aqui agora é ver o DXY testar regiões de Fibonacci aí, por exemplo, essas regiões mais ou menos aqui. A região de 107.1 até a região de 108, aqui seriam regiões que eu viria, consigo ver o DXY voltando a testar, beleza? E para essa semana aqui, pessoal, é importante vocês darem conta, tem muita coisa acontecendo, tá? Também. Então, aqui a gente vai ter alguns indicadores importantes aqui saindo, tá? Mas o que eu acho que é importante vocês acompanharem, que eu acho que vai ser mais importante, talvez esse aqui de confiança ao consumidor seja interessante na quarta-feira. Esse aqui anterior, esse aqui, permissão de construção, também acho que não é tão... Não consigo nem entender muito, assim, de fato, como isso aqui impacta, tá? Eu vou... Depois posso trazer para vocês em próximos vídeos aí, mas eu acho que não é uma coisa tão relevante assim. Confiança ao consumidor, aqui vendas também de imóveis também seria interessante ficar de olho, tá bom? Também aqui a questão dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, é importante ficar de olho também, porque se o estoque começar a acabar lá, pessoal, vai ficar realmente complicado. Aqui a gente tem na terça-feira, que vai ser importante, que é o produto interno americano, tá? Isso aqui é bom a gente acompanhar. E na sexta-feira aqui, acho que é o mais importante, na minha opinião, que é o PCI aqui, tá? Isso aqui é o PCI que mostra, de fato, aí, evolução da inflação. Então, acho que vai ser algo importante acompanhar, mas para mim aqui o rumo do mercado já se foi ditado na semana passada pelo Powell, tá? Acredito que agora o mercado está, de fato, aí precificando mais baixas aí, o mercado está precificando pior, que eu já vim falando para vocês há bastante tempo. Eu acredito que em algum momento, sim, a gente vai perder esse fundo aqui da SP500, tá? Esse fundo aqui que o SP500 fez, é o que eu estou acreditando. Não vejo aqui, de fato, a gente rompendo para cima essas zonas aqui. A gente teve um falso rompimento. Eu acredito que isso fez sentido agora aqui para mim, tá? Eu acredito que, sim, a gente vai perder regiões mais aqui abaixo. E, infelizmente, pessoal, quem acompanha o meu canal há mais tempo, eu comentei também sobre o Beijo da Morte aqui, que está tomando forma aqui, infelizmente. Então, tivemos resistência nessa linha, que eu estou acompanhando há bastante tempo essa linha também aqui da SP500, só uma linha amarela, tá? E uma linha de tendência de alta aqui. Tivemos resistência. E a média também aqui de 21 meses aqui. A gente perdeu aqui agora de novo, pessoal. Então, para mim, a chance maior de fato é a gente perder esse fundo aqui e ver a SP500 corrigindo mais aí, tá? Então, a gente corrigiu aqui desse topo até o fundo. A região é mais ou menos 26, quase 27%. Para mim, a SP500 vai aí testar, vai buscar a região de... Vai ter 38% de queda aí, voltar a testar a região de 13 mil pontos. É o que eu estou imaginando aí para esse supermarketing, pelo menos, tá, galera? Infelizmente, a coisa não está nada boa, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe aqui das comunidades e a gente se vê então aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri